Bom dia, olha que cena bonita, os girassóis germinando, já dando aí quase no ponto de colheita para a gente colocar para os pássaros, para você ver como funciona. Olha só que legal. Simples, né? Muito simples, aí na descrição do vídeo vocês veem as vitaminas, tudo que os minerais que eles acrescentam. Peço a vocês o seu like ou o seu dislike. Inscreva-se no canal e compartilhe o máximo possível. Agradeço desde já. Obrigado.